Falar também sobre o Paulo Baia, ainda continuando esse bate-papo com o Lucas Andrino na última terça-feira, onde ele respondeu que o Goiás tem sim uma opção de compra para ficar com um atleta em definitivo ao final da temporada. E isso já é um avanço em relação às notícias, até porque as informações que a gente tinha, eu consegui essa informação também, acho que mais ou menos em fevereiro, no comecinho de março, que o Goiás tinha uma prioridade de compra, e esta era a informação do momento. Prioridade diferente de opção, porque a opção de compra já existe um valor prefixado, ou seja, aquele valor não muda na assinatura do seu contrato, lá no começo de janeiro, para agora, que o jogador vive uma boa fase. Eu não tenho como chegar aqui para vocês e precisar o valor exato do Paulo Baia, mas eu posso fazer o seguinte, pegar os parâmetros das últimas negociações do Goiás e também do próprio Primavera. Por quê? Porque estamos falando de um clube pequeno, no futebol paulista, e de um jogador que vinha em uma fase. Então, para quem acha que a opção de compra do Paulo Baia é de, sei lá, 20 milhões de reais, 50 milhões de reais, não é isso, tá bom? É um valor bem menor. Eu vou estipular, baseado naquilo que o Goiás pagou, por exemplo, no Morelho, jogador que veio do Maringá, ou deveria ter pagado, né? Era um milhão de reais para ficar com 50% do passe. Eu acho que o do Paulo Baia é um pouquinho maior, tá? Mas deva girar na casa, entre 800 mil reais a 4 milhões, 5 milhões de reais, tá? Mais do que isso, seria um valor muito surpreendente. Por quê? Porque o Paulo Baia fez uma temporada ruim pela Ponte Preta no ano passado, tudo bem, tem um contrato longo lá no Primavera, é tido, sim, como um jogador de destaque, fez uma boa segunda divisão, mas longe também de ser um craque. Então, se o Maringá emprestou o Morelho ao Goiás com opção de compra de 1 milhão na Série A, por que o Primavera e o Goiás aceitariam um contrato, por exemplo, a opção de compra do Paulo Baia, de 8, 10 milhões de reais, tá? Então, eu estou pegando aqui, basicamente, os números relacionados tanto ao jogador, né? Tanto também às negociações passadas do Goiás. Se fosse para a gente tirar de base do TransferMarket, ele coloca um valor de mercado do Paulo Baia, eu diria que até justo 250 mil euros, né? Esse valor aí, vezes 5, teremos aí mais ou menos 2 milhões e meio de reais, 2 milhões e pouquinho, tá ok, tá? Igual eu falei, o Paulo Baia, ele vive-se em uma boa fase, mas não é ainda um craque. E outro ponto também importante, não é como, por exemplo, o Ricardo Goulart, né? Que estava naquela época em 2012 sendo emprestado do Internacional para o Goiás. Mas aí a dinâmica é diferente, né? Um clube gigante também do futebol brasileiro. Como eu falei, o Paulo Baia, ele pertence ao Primavera. E o Lucas Andrino afirmou que, tendo o Goiás exercendo essa opção de compra, inclusive já tem conversas com os seus representantes para isso, tá? Para uma renovação contratual. O Goiás quer o Paulo Baia para os próximos anos também, as palavras, na coletiva do Lucas Andrino, jogador muito diferente também aqui no futebol brasileiro. E teria que rever, em relação, por exemplo, aos direitos econômicos, percentuais, algo totalmente natural. Mas só de ter esta opção de compra, isso já me dá um alívio, tá? Porque é um valor já fixado. E não aquilo que seria uma prioridade de venda, né? Vamos colocar assim. Onde o Goiás, as informações que a gente tinha, seria o seguinte. Ele tinha a prioridade sobre a compra do jogador. Por exemplo, se o Corinthians oferecesse 5 milhões ao Primavera, e o Goiás oferecesse os mesmos 5 milhões, o Primavera deveria negociar com o Goiás ao invés do Corinthians, tá? Isso é muito bom, Goiás, ter uma opção já com valor definido, porque você evita esta inflação natural do mercado por conta de 12 gols do Paulo Baia no ano e duas assistências em 17 jogos, tá? Então, baseado nisso, eu colocaria uma multa. Provavelmente, essa opção de compra para o Goiás, 3, 4 milhões de reais, não acho muito maior do que isso. Como eu falei, não é um valor oficial, tendo uma confirmação também. Eu volto a falar com vocês, mas se for um valor de 10, 15, 20 milhões, me surpreenderia muito, acho quase impossível algo nessa quantia.